A senhora me desculpa por ontem. Eu tava com os problemas em casa. Se eu tava com os problemas, podia ter deixado eles lá, não é? Socorro! Roubaram meu celular! Chegou! Acontece que o comissário não é bobo. Tem alguém daqui de dentro passando essa porra da informação pra ele. Ué! Chegadinho! Eu tenho 50 pessoas lutam pra um aluno que eu voltei sem raiva de polícia. Cara, eu tô precisando dar uma relaxadinha porque não tem uma parada aí pra mim, não? Como é que vai te pago? Tá precisando relaxar aí pra sem dinheiro, é? Hum, tá uma festa. Vou propor uma parada pra você. Que tal, então, você fazer eu cair aqui na mão da negra aqui, ó? Um negão com essa boquinha bonita e macia. Que tal? 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 E aí, Wester? Pô, é, negão. Achou que ia se livrar de mim? Voltei. O que tu tá fazendo aqui, Jululo? Tá de sacanagem, né? Ah, como assim? O que eu tô fazendo aqui? Voltei, meu irmão. Voltou pra quê? Pra sumir minha favela, meu negócio, minha boca. Voltou pra quê? Pra pegar tudo que é meu, parceiro. Meu! Essa favela é minha, meu irmão. Ai, o que tá acontecendo aqui, meu irmão? Vai, Fernão, falar porra nem morarão? Tá tudo bem? É. A senhora tá passando mal, é, Dorniz? Eu tô melhor. Tô melhorando, tô melhorando. Não se preocupe. Não se preocupe. Nós estávamos no salão e ela passou mal, sim, lá no salão. E como eu tava vindo pra cá, eu ofereci uma carona pra ela. Mas ela já tá, já tinha melhor. Não se preocupe, tá? E hoje eu parto. É, o senhor pode acompanhar ela até no apartamento? Poxa, dona Maria Alice, eu não posso deixar a portaria aqui sozinha. Mas peraí que eu já resolvo. Peraí, peraí. Ô, Ricardo, vem aqui, vem aqui. Pô, do? Vem cá, Ricardo. Pronto, o que foi? O senhor acompanha esta senhora, Dionísia, até o apartamento dela. Se certifique que está tudo bem. E volte logo imediatamente pra aqui, porque tem as câmeras com defeito aqui na da portaria. Lá nos blocos, tem que ir atrás do técnico pra ajeitar. Vai lá. Vamos lá. Vão, Dionísia. É, quero dizer, dona Dionísia. Eu vou piorar. Você apoia, filho? Eu vou piorar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ai, para dizer, filho, eu fico mais tranquila, sabe? Sabendo que alguém vai cuidar dela aí, eu vou precisar sair. Vou dormir na casa de uma prima hoje, lá em Copacabana, tá bom? Muito obrigada, seu João. O senhor sempre é muito gentil. Obrigada mesmo, tá? Vai, 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 vai. Boa noite, mãe. Isso são horas, Iwia Maximiliano. Quase 11 horas da noite. Mãe, fala sério. Vai ficar me fiscalizando depois de velho? Eu estava no curso de teatro. Aí resolvi dar uma passada na praia com um amigo eu. E que amigo é esse, Iwia? É do curso. Tu não conhece, não. Felipe. E o Daniel? Deu notícias? Então, estou tentando ligar para ele desde de manhã. Só que o telefone dele dá desligado. E te falar, mãe. Hoje eu estou de saco cheio desse lance que ele está fazendo, dessa palhaçadinha, desse drama todo. Se ele quiser me ligar, ele vai ligar. Não é isso, você diz, né? Fazer o quê? Seu pai também é até embora, não chegou. Vou botar a jama, vou embora também. Tá bom, amor. Obrigado. Viado maldito. Chegou justo na hora que eu ia dar cabo na peste da mãe dele. Ele não pode descobrir. Ele não pode descobrir. Eu vou dar cabo em todo mundo. Primeiro eu vou começar pela vaca da mãe dele. Depois eu vou descendo o Diogo, os filhos e o neto. E a que que é a peça? Vou mandar para o quinto dos infernos. Quem que é o capeta? O Otavinho ainda vou ter que aguentar mais um pouco até ele assinar a procuração. Colocar todos os negócios no meu nome. E eu serei a única herdeira. A única herdeira. Porque todos estarão mortos. Abra a janela e deixe o seu... Boa noite, boa noite. Desculpa, Gabriel. Retrasei um pouquinho que eu tive o imprevisto na rua. Diogo, o passado precisa ficar no passado. Para você, agora só o futuro importa. O que eu entendi, Gabriel? Diogo, eles não estão mortos no seu destino. Não vão voltar. A história de vocês já foi escrita. Agora você precisa abrir seu coração para escrever uma nova história. E cadê o Juliano? Juliano está no quarto. Está assistindo alguns roteiros lá. Porque a gente vai trabalhar no distrito da Valentina. Não está. É, Micael. Me faz favor. Pega o Yuri. E leva para o quarto. E pede o Gabriel ficará também. E chama o Juliano para vir aqui. Estava a esperar aqui. Eu quero ter uma conversa com ele. Tá bom, entendi. Yuri, vamos para o quarto? Tá bom, entendi. A conversa já doa. Quem é que está ligando? Alô, Tavinho, o que foi? Estava com saudade? Tá. Não, não. Ainda não consegui falar com o Juliano. Tá, Otavinho. Está tudo bem por aqui. Tudo tranquilo. Tá. Quando eu volto? Ai, Otavinha, não sei quando eu volto, tá? Tem muita coisa para resolver. Tá, Otavinha. Eu levo o Diogo. Assim que eu encontrar o Diogo, eu levo. Até você. O maior prazer. Agora me deixa em paz, tá? Eu tenho que dormir, tô cansado. Tá bom? Boa noite. Beijos. Velho chato, babaca. Broxa. Aí, caveira. Aí, papo. Tô vendo que o filé entrou pro bonde, né? E quem é essa daí? Tu quer bebê? Tá comigo agora. Trouxe o bonde agora. Tá comigo ao caralho. Se liga, porra. Ela tá comigo. Vê lá, eu não faço senão. Ô, ô, ô. Para com essa verdade aí, meu irmão. Ai, pouco me importa com o que essa vai adiantar. Eu quero saber quem foi que deu ordem pra vocês pra botar mais gente no bonde sem a minha autorização, parceiro. Com minha ordem, Juninho. Você não manda, não apita, não dá mais ordem nenhuma aqui. A fila andou pra você, Juninho, BR. A comunidade do Chapaquente agora está sob nova direção. Tá mandando papo reto, né? Quem é esse cuzão, então? Fala pra mim que eu vou lá resolver com ele agora, meu irmão. Tá bem aqui, ó. Aquilo é tua frente, eu já dei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Alan. Bora, se adianta. Tchau. 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 Já vai. Tchau. Ah, você aqui, é só hora. Posso entrar? Claro, por favor. Como pode? Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar? Entendeu? Vamos estar entendendo. Vou te fazer entender. Você olhando o meu pai tomando banho. Você quer dar um espécie nele? É? Hum? Que? Olha só, eu acho bom você lembrar logo onde é a sua casa e bora daqui. Senão as coisas vão ficar bem difíceis pra você. Seu coração tá profuso. Seu coração dói. Mas você ainda vai se arrepender do que você fez com o seu irmão. Só aí você vai ficar realmente livre. Como eu xingi? Será que o Juliano falou pra ele? O que é por definição de anantia que a gente? Negou safada. Júlia. Xnope, caralho. Eu vou pegar tudo que ande eu. A boca vai semir de novo. Que? O que é por definição? A boca vai ficar bem realmente limitada por sempre. Co ispática, quindi vai ficar mais mal. E aí você vai entrar em um stack. Não é possível? Não é possível. 10, 16ar. É por definição de anantia que tem um chance de ser tratado. Están morna pra siper potential nachienia que vai ficar stencil aqui. iejas problemaslan, do dia onde vai chegando às imãsão. E aí você vai foçar? É por definição? Ox resonance? E aí 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 Cala a boca meu irmão Aí seu cuzão eu vou te dar um aviso Só um aviso Eu não quero ver tu de novo trocando ideia com a mulher dos outros não tá? Entendeu? Deixa a Simone em paz Ouviu? Ai meu Cala a boca meu irmão Deixa a Simone em paz parceiro Se eu te ver de novo trocando ideia com ela Tu vai pra fala meu irmão Tá ouvindo? Tu vai pra fala parceiro Tá entendendo é? Isso tudo é O que é que é isso? Oi, bom dia Tudo bem, João? Bom dia, Leonicef Tudo ótimo Ali perto da minha casa, cachorro fazendo cocô, vivendo atrás, nem um saco pra tirar o cocô. A gente pisa e tá ficando fedendo. Eu já, toda hora eu fico... Que cheiro é esse? É muito desagradável mesmo. Aí quando eu fui levantar os pés, era eu. Penta, a senhora já pisou alguma vez? Ô, ponteiro, o que você tá fazendo aqui, hein? Novamente, eu já fiz, acho que... Dez reclamações contra a sua pessoa, eu vou ter que conversar pessoalmente com o síndico. Porque assim não dá, não é possível, meu Deus. Mas eu também gosto de uma fofoca, viu? Por que eu não posso participar? Tá me chamando de fofoqueira? Olha o respeito. E a conversa aqui é entre A e B, C não se mete não. Mas por que você não pode se meter? Porque você tem que cuidar da vida dele e cuidar da portaria. Só vejo o falco de batido do lado. Com licença, viu, João? Depois a gente termina a nossa conversa, porque... Enquanto tiver uns e outros por aqui, com as orelhas em pé, não dá pra gente continuar. Agora eu, mais um nome na minha vida, fofoqueira, sem fazer desculpa. Desculpe, Joaneira, desculpe, viu? Sabe por que vou te ser irmão, hein? Ah, velha chata, viu? Tu podia ficar sem essa, né? Chata pra caramba. Isso deve ser salta de uma boa piroca. Olha quem tá aí esperando. Não há nem gostoso. E aí, cá. Oh, maninho. Ai, juro. Olha quem tá aí esperando. Você tá bebendo, não é isso? Eu bebi... Um pouquinho. Conheci uma coroa gostosa. Mãe, você não quer me dar um boi não pra ver se eu melhoro? Deixa, Enzo. Vai daqui, vai. Vai ser melhor pra você. Quer me dar um boi não, esfrega o saponete aqui, ó. Na minha costa. Mas tem que deixar cair contigo a mente. Pra lembrar... Das locas de brincadeiras. Pede. Deu, né? Brincadeiras? Que brincadeiras que a gente vai me soler essa? Isso eu não acho. Fala. Isso eu vou me chamar, velho. Que que chamou? Além de ver, né? O a b... Você não respeita. Não vai de mim respeitar. Você não vai me soler estar. Deu, mas você não me soler estar. Lá, o zinho, você não me soler, você não me soler. A boca está bem alto, não. Vem cá. Oi, Pedro. Eu tava preocupada com você. Tentei te ligar várias vezes. Ah, sim. Não, isso é normal. Essa reação que você teve no início é normal. Que nada. Você tem aqui uma nova amiga. Sim, sim. Escuta, quer almoçar comigo domingo? Pode. Pode levar quem você quiser. Tá bom? Tchau. Fica bem. Oi. Simone, sobre ontem à noite. Eu, você, seu ex-marido. Como vai ficar isso? Eu não quero ser o outro, não. Mas também não quero estragar relacionamento de ninguém, tá? Vamos a tempo ao tempo, Bruno. O que aconteceu ontem à noite, iria acontecer a qualquer hora. Eu fiquei muito tempo sozinha, sabe? Eu precisava me libertar do passado, sabe, Bruno? O Juninho, pai do meu filho, era um traficante muito perigoso aqui em Niterói. E desde quando eu me separei dele, nunca mais me relacionei com ninguém. Você mexe comigo. Isso eu não posso negar. Deu saudade de ouvir sua voz no meu ouvido. Do jeito que me amava, garoto, eu sinto falta. Deu saudade, baby, de te ter aqui comigo. Do jeito que me amava, garoto, eu sinto falta. Eu lembro de você na minha cama. Obra de arte, esculpida só pra mim. Nossa. Direto objetivo você, hein? A gente tem que aproveitar cada minuto, seu mãe. A vida passa muito rápido. Por mim? Não. É que... É que o quê? Quer almoçar comigo domingo? Claro. Claro, quero muito. Mas o seu ex-marido... É, porque eu acho que ele vive te seguindo, né? Olha, naquele último dia que a gente se encontrou, ele estava atrás de você, tenho certeza. Porque ele foi atrás de mim, me abordou, me deu um soco, me agrediu. O quê? É, e ele mandou. Ele não pediu, ele mandou que eu me afastasse de você. Júnior fez isso? Fez. Ah, isso não vai ficar assim. Simone? Espera, Simone! Chega, né? Já deu? Chega de mentirinha, historinha entre vocês dois. Que pensam que eu sou idiota, que não percebo as coisas. Essa troca de olhares, essas insinuações maldosas. Surpreende você, Juliano. Que foi a primeira a chegar aqui. Juliano, olha pra mim e fala pra você. Você lembra, filho? Você chegou aqui? Quando você passou naquela porta, você é como neto de olho. Você não tem noção de como foram os dias mais felizes da minha vida. do nada. Eu desculpa que eu tenho um filho e que eu tenho um neto. Tentei dar uma melhor para vocês. Abri a porta da minha casa para vocês. Meu coração para vocês. Bom, sabia eu, você tinha um plano em mente. Você queria acabar. Queria que seu pai morresse. Aprontou tanto, Juliano. Se prostituiu. Quase que traficou. Eu fui obrigado na delegacia a soltar você. Você aprendeu, precisou sofrer para poder aprender. Mas aprendeu. Melhorou. Cresceu como ser humano. Se tornou um homem melhor, um pai melhor. Fui pra fora. Virou modelo famoso. Voltou. Agora virou um homem. e do nada é meu filho. Do nada é, Juliano. De repente, eu deixei-me surpreende com outro filho. Com outro filho gímeo. Que mal sabia eu que existia. Dois. O filho chegou assustado, com o pé atrás, ressabiado. Não sabia o que era amor. Não sabia dar amor. Não sabia receber amor. Entendeu? Melhor pra você também. Aprontou tanto, e eu costumo aprontando. Eu tenho fé, meu filho. Tenho certeza que você vai aprender. Porque nessa vida, a gente aprende pelo amor ou pela dor. A escolha é sua. Mas faça a sua escolha. Mas faça bem feita. Porque é isso ou a porta da rua. Pai, foi dentro dessa casa que eu aprendi o que é o amor, o respeito, a amizade, junto de você, da Lili, e até mesmo do Rodrigo. Descobri minha sexualidade, e é assim que eu quero que o meu filho cresça, sendo criado dentro de um lar afetivo. A sociedade precisa entender que não é porque ele é criado pelo pai ou avô gay que ele também vai ser gay. O respeito precisa prevalecer. Sim, filho. Respeito. Porque ninguém escolhe ser gay. ninguém faz a opção por ser gay. A pessoa simplesmente se descobre dele. E se nós não respeitarmos nossa própria família um com o outro, quem vai fazer? Mas você sabe que, na verdade, não é bem assim, né? A sociedade e as pessoas estão muito preocupadas. Sim, filho. A sociedade, as pessoas, o coração do ser humano é preconceituoso, é pré-conceituoso. Você quer ser mais um? É isso? Você, Anzo, por exemplo, você é hétero. Eu te aceito. Eu te respeito como você é. E é isso que eu quero aqui nessa casa. Que vocês dois tenham respeito e amor pela pessoa. Transparência. Verdade. Amizade. Entre nós três. pai com filhos. Filhos com pai. E... Eu tenho que tentar resolver a situação do Gabriel, né? Eu sei que o garoto ainda está aqui. Sim, está. Vai ficar por aqui até eu descobrir onde ele mora. Por quê? Algum problema? Tá certo, pai. A casa é sua. Não vê se quem decide. Confio no senhor. Eu não vou falar em nada. Acho bom mesmo. Eu só quero que você tenha respeito e traz a brincadeirinha com o Gabriel enquanto você estiver aqui. Então é isso. Vamos dormir que amanhã o dia é longo. Boa noite. pedi licença e me aproximei. Sem medo me atirei em teu braço acolhedor. Pedro. Oi. Que bom que você voltou. Como você está? Agora estou bem. Graças à visita e ajuda do Daniel. Sim, sim. Agora estou bem. É que eu tenho andado com uns probleminhas, mas... Ele está bem. Né? Afinal, amigos são para isso. Para... Para... Para os amigos bons, ruins. E... Pedro estava a princípio de uma depressão, mas... Ele vai ficar bem. Enfim, que bom que você voltou, que você está bem, mas sabe que você tem uma amiga aqui, né? Você pode contar comigo para tudo. Tudo, tá? Obrigado. Obrigada. Deixa eu armar a mesa da Valentina, né? Porque hoje tem uma reunião importante no desfile. Vai lá, vai lá. Tchau. Tchau. Ai, amigo, você não precisa contar. Afinal, isso é um problema seu. Daniel, eu vou me sentir mais aliviado com isso. Já que eu vou ter que viver conviver para sempre com preconceitos e com olhares de pena de coitadinho de alguns, que seja agora. Você que sabe, mas se eu fosse você, eu não contaria. Agora eu preciso ir ali resolver os problemas que a Valentina pediu, mas depois a gente continua com a conversa, tá? Tchau. Bom dia. Bom dia, Alan. Bom dia, Dallac. Michel Babaluto. Babaluto com dois L's, mas pode me chamar de Babaluto. Brutely, Noah Spears, mas não deixou nada a desejar. Não entendi o porquê da risadinha. Essa denegacia não atende denúncia dos gays, dos LGBTQIs a mais? Nem quem sou eu para ter algum tipo de preconceito até o comissário perto do café. Então, policial Oliveira. Então, policial Oliveira, seu comentário foi desnecessário e desligante sobre nós travestis com a palavra tráfico. E em segundo lugar, não é seu Babaluto. É Dona Babaluto. Feminino, tá? Por favor. E depois, cara, teve algum tipo de aversão? Pegaram vocês? Fizeram alguma conversa? Teve vítima? Pô, beijão. Peraí, 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 deixa eu não se não entender. Você vai ter que esperar atacar? Nos matar para fazer alguma coisa? Aí é que está, policial. Ele nos segue algumas vezes, se esconde em alguns lugares, por algum momento elas sentem que tiram foto delas e... E redação, sobretudo. Chapéu, boné e óculos. Isso. Óculos escuros, mesmo que seja noite. Ah, faça-me o favor. Vocês vêm aqui na minha delegacia uma hora dessa para dizer que, supostamente, alguém esteja atrás de vocês? E outra coisa, vocês têm que se sentir por satisfeita. Imaginem vocês, quem vai atrás de vocês carregada de maquiagem? E outra coisa, tem mais o que fazer nessa delegacia. Ó, vamos, vamos, circulando, circulando, já tem mais o que fazer. Vambora, 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 vaza, vaza, vaza. Então vocês vão esperar acontecer para agirem? É isso? É por isso que a homofobia nunca acaba. Milhares de travestis e transexuais estão sendo móspedas no Brasil. Por causa de pessoas preconceituosas como você. Porque ninguém faz nada. Se a polícia não nos protege, só Deus mesmo vai nos proteger, não é? Vai, vai rezando para Deus, vai rezando para Deus, para quem vocês quiserem, para vocês, para vocês, para os seus próximos. Chabelzinho cor-de-rosa. Vambora, ó. Circulando. Vambora, 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 vambora. Assim, eu... Seu grosso. Ah, estúpido. Ah, na hora, vai. Na hora, em que hora? Eu vou ter a fim de gastar meu réu primário que hoje não. Vambora, vambora, vambora. Rala o peito mesmo antes com um monte de ideia e perdoe você para o desacato de autoridade. Me levanto do chão e ergo a minha cabeça. Obrigado por ter aceito o meu convite para vir aqui conversar. Achei que se nem fosse mais querer falar comigo. Olha, Felipe, eu te acho um cara legal, interessante, o Inip, mas o teu namorado. Bom, eu acho que o teu namorado. é que ele está passando por uma coisa difícil. Eu quero ajudar ele, entende? Não, tudo bem, eu entendo. É que foi difícil resistir quando eu vi essa boquinha tão perto da minha. Obrigado, sempre falando isso. Seu namorado é um sortudo, filho da mãe. Desculpa. É que você é um cara bem legal, William. Mas você não tem namorado? tinha. Tinha. Mas ele morreu. Morreu? Como assim? Bom dia, Pedro. Que bom que você voltou. Você está melhor? Estou sim, obrigado. Então, Pedro, eu tenho muita coisa para fazer hoje, mas mais tarde eu preciso falar com você. É muito importante. Ah, também precisava muito falar com a senhora, tá? Ah, o detetive Brian McKenzie está aqui, esperando. Ah, detetive, que bom, alguma novidade? Bom dia, Valentina. Pode me chamar de Brian. Podemos conversar? Lógico. Pode entrar. Obrigada. Wake up. Então, Valentina, você lembra de algum detalhe daquele dia quando você deixou seu filho com aquela mulher em frente às barcas em Niterói? Nada, detetive, eu não lembro de nada. Tinha acabado de brigar com o Paulo e ele só falava da viagem que ele ia fazer para os Estados Unidos, que ele ia morar nos Estados Unidos. Eu estava com a cabeça cheia. Cessa Valentina. Pode entrar, Daniel. 15,5,5. Tá, obrigada. Muito obrigado, Cessa. Daniel, o nome dele é Daniel? Sim, porque eu chamo Daniel. Nada, não, temos uma coincidência. Obrigado pelo papel. Coincidência? liga não, Daniel. É só uma brincadeira do detetive. Detetive? É. É uma longa história. Depois eu te conto. Ah, tudo bem, então. Com licença. Vem cá. Você não está pensando... Bom, por enquanto eu não estou achando nada. sabe, eu andei pensando. Naquela época, você notou algum detalhe no momento que você deixou a criança lá com... Se é Sérgio, não se faz de maluco. Você sabe muito bem o que você está fazendo. Suas piranhagens, suas safadezas. Eu já estou ligada na sua, hein? Você presta atenção, porque senão eu vou arrancar os seus testículos e vou arrumar outro novinho. Outro não, porque você já está bem velho. Ah, se orienta, hein? Que eu vou te arrebentar todinho. Tá bom. Vai à merda. Tchau. Ai! Merda! Masquei toda. O que foi, bicha? Está estabacada aí no chão por quê? Estou aqui vendo a sua cara, viado. Você não está vendo? Aqui, ó, desenhou bonito da sua cara horrorosa. É, bicha droga. Então fica aí, então. Ai, espera, bicha. Calma. Me ajuda aqui, aquele tarado. Fica perseguindo as travestis e as bichas e vem correndo atrás de mim. Eu fui correr e cair. Me ajuda, por favor. Vem. Ai, calma. Eu machuquei toda, ó. Oi. E a Bárbara? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Que até emocionado agora de sair com esse nevradinho. Ai, fala que eu ia esquecer de você. Meu Deus. Ah, bicha, estou indo lá, hein? Não demora não que hoje tem bastante coisa, bem. Ah, não, espera. Me espera com o copião. Vamos ali na lanchonete tomar um suco. Ah, vamos. É, me dá uma sede, e bora. Pode ser uma água, pão, café, ai, o leite, qualquer coisa. Ah, não. E aí? E aí? William, o que você está fazendo aqui, William? Você está vendo aqui? Bom dia para você também, Daniel. Eu vou ver se você está vendo, né? Você não vai responder a minha pergunta. O que você está fazendo aqui? Quem é esse aí? Oi. Eu sou o Felipe. É? Estou indo nessa, William. Não, não. Você fica, por favor. E você? Fica dias sem aparecer, aí quando volta, volta todo grosso assim. Eu não te devo satisfação de nada. E pelo visto, você está muito bem agora, né? Por que do teu telefonia está desligado? Ah, você é meu namorado. E me deve satisfação sim de quem com você está. Como é que é? Está para nascer quem vai me mandar. Eu não te devo satisfação de porra nenhuma. E se liga, de hoje em diante, a gente não tem mais nada um com o outro. Vai é merda. Vai é merda você. Está terminando comigo para ficar com esse mosca morto aí? Ah, eu almo mais rápido que você, tá? E pode dar a bunda para ele, tá? Ah, sai daqui, vai. Para mim você morreu. Cara, se vaza daqui, seu babado. Tranquilo. Já estou acostumado. Tipo, sério. E aí, Felipe? Beleza, cara? Está bem? Como é que está? Ô, o maluco, ele está nervosinho, né? Felipe, não tem como arrumar uma 20 reais só para eu comprar uma carro lá para levar para o outro, não é? Tem certeza que é para comprar comida mesmo? Você não está mentindo para mim, não, né? Não, não estou, não. Pode ficar tranquilo. Essa parada é séria. Eu não ia mentir para uma parada dessa, não. É que lá em casa a situação está brava mesmo, entendeu? Minha mãe vai sobre nem mas eu não recebi a aposentadoria do meu pai e aí só deve bater semana que vem. Tranquilo. Aproveita e compra uns biscoitos para os seus irmãos. Valeu, brigadão. Tu é um parceirão mesmo. Eu não tenho teu amigão mesmo. Valeu. Olá, Patrick. Oi. Não esquece aquilo que eu te falei. Vai lá naquela agência, pelo menos tenta, cara. Valeu, obrigado. É, é de criança. Ele mora lá na comunidade. Está passando por uma fase difícil, sabe como é. Mas, olha, em relação ao seu namorado, cara, me desculpa, tá? Eu juro que eu não queria que vocês brigassem. Primeiro, fez. Segundo, não esquece, hein? Não tem nada que a coisa. Sim, cara, não foi a culpa sua. Tá bom? Não sinto frio nem calor traz a paz e o sabor. Ó, a bicha está atrasada. Deve estar com algum bof por aí. Ih, Bilu, nossa. Bilu, a primeira que a gente deu é só 10 horas, né? E se preocupa não que, ó, estou jogando na tarde, tá? Se ela continuar se atrasando, eu vou te contar o salário dela. Ah, mas falando isso, Bilu, eu vou perguntar uma coisa pra você já tem um bom tempo. É o comissário de Panildo. Não tem vindo aqui, sumiu, o que que houve? Ai, não sei. Aquela empolgação, aquele fogo. Não está mais. Está indo. Também ele está meio estranho, sabe? recebe umas ligações esquisitas, fala que é coisa de trabalho do superior dele. Não sei não, mas eu estou com o meu radar ligado. Nossa, Bilu, você é sempre estimado, hein? Bilu, você se esqueceu, mulher. É o cargo dele, Bilu. Ele agora é um comissário. É bem trabalho mesmo, mulher. Relaxa, é eu. Tomara, né? Tomara. Bom dia, Bom dia, Bom dia, Bom dia, tudo bem? Você está melhor? Estou melhor, obrigada. Desculpa por ontem, filho. Eu preciso muito falar com você, eu tenho uma coisa para te... Ai, 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 meu amor de Deus! Please! Mulher! Que isso, Natasha? Que que? Está todo estripeado sobre a chica. Bicho, o que aconteceu, viado? Fala! Ai, gente, aquele tarado me perseguiu. Ele está tacando até de manhã. Mas eu acho que eu tenho tempo de correr. Ai, quase que ele me pega. E deu para ver quem era? Eu ia pagar para ver, viado! Eu corri como se não houvesse amanhã. Ai, me estabaquei toda no chão. Ai, estou toda fundida. Tão bem? A senhora só vive caindo? Faz até uma moeba? Porra, viado! Milu, o importante é que ela está bem, está viva, está inteira, mais ou menos, né? Mas não importa. Sim. Bicha, olha só, vai na farmacinha do banheiro, vai no curativo aí, tá? Dá um jeitinho aí, tem que trabalhar. Daqui a pouco lá, viu como é que você está? Vai lá, vai. Ai! Vai, bicha, olha lá. Olha, bicha. Ai! Meu Deus! Ai! 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 que chique! Que chique! vai na sacada, né? Que chique! Que chique! Que chique! Que chique! Que chique! Que chique! É... Janice, o que você queria falar aqui com o que comigo mesmo? Ah, deixa pra lá, outra hora a gente fala, vamos trabalhar, vamos! Trabalhar que é melhor! Janice! Janice! Me ajuda! Me ajuda! Gente, eu estava precisando de essa sala e eu tenho um casamento mais tarde pra ir e não consegui marcar minhas unhas. Olha só isso. Vanessa do céu, menina, chegou em boa hora. Imagina você, que a Natasha, aquela bicha doida, chegou aqui todo estupresso, machucado, disse que alguém perseguiu ela na rua, se machucou toda, mandei ela no banheiro fazer uma curativa. Você, naquele curso de enfermagem, está quase terminando, você pode poupar o gol, e você vai lá socorrer a bicha, dá um jeitinho nela. Ajuda ela, vai, ajuda a gente, ela trabalha muito com a missa, vai. Tá bom, Diogo, vou lá ajudar ela. Não esquece das minhas unhas. Ah, daqui a pouco pode te ajudar, tá? Cuida da bicha direita, hein? Ai! Bilu, põe um cafezinho pra mim. Pode se deixar. Ah, bicha, já esqueci. curtei o barfão, um babá pra te contar depois, bicha. Ih, lá dá o barfão, só tô fora de raça. Já, segura. tchau, tchau. 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 Eu cheguei no meu boneco. Entendeu? Você veio parar aqui. Dionísio, esse boneco estava com você. Eu mesmo, você deixou cair no dinheiro da bolsa. Você foi parar aqui, Dionísio. Fala. Eu não fui procurar uma senhorinha que cuidou do meu filho quando ele ficou no orfanato. Tiraram ele de mim. E conversando com ela, muitas histórias ela me contou. E ela deixou cair esse boneco de dentro da caixa. Não sei ficar assim não, Dionísio. Desculpa. Esse boneco aqui ser tão importante pra você, você pode ficar com ele. Eu só achei que ele era parecido com o meu Chico. Eu tinha lá no orfanato, onde eu fui criado. Espera só um minuto. Qual é o nome do orfanato que você foi deixado mesmo? Só você que nasce. Eu parecia que você viu vezes, Misha. Diogo. Desculpa perguntar. Mas quantos anos você tem? Quarenta e oito mesmo. Você até foi numa liberdade de senhora esqueceu, Misha. Ai. Você disse que foi deixado lá num orfanato. Que sofreu um acidente. E que tinha uma senhora lá que cuidava muito de você. Você lembra o nome dela? Mas por que tanta pergunta nessa hora, Bilu? Mas por que tanta pergunta? Mas por que tanta pergunta? Como é que eu vou lembrar, Bilu? Meu Deus, isso é trezeiro do tempo. Tanto exame. Essa senhora aqui com dois mil anos no orfanato, ela falou uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Que a minha mãe, a minha mãe verdadeira, a biológica, ela me abandonou lá. E que ela não queria saber de mim. Ela me deixou lá. Não. Não. Não é isso, Diogo. Não é isso, não. É mentira. É mentira. Eu queria sim. Mas é que a Madalena, aquela festa, aquela mulher, ela tinha ódio. Ódio de mim. E não gostava nem um pouco de você. E eu deixei você ficar com o pai, o teu pai, que foi meu marido, mas não marido na realidade. Ele me violentou quando eu tinha 15 anos de idade. Por que você falou isso pra mim agora, Dionísio? Eu não estou entendendo nada. Por que você falou isso pra mim agora, pai? É que a Madalena não conseguiu mais ter filhos. A Debbie, minha irmã, engravidou e perdeu o filho também, porque a Madalena fez tudo pra que ela perdesse esse filho. Aí quando eu tive você, a Debbie se agarrou em você e não desgrudou mais. Ficou cuidando de você como se você fosse filho dela. Mas a Madalena, aquela peste, bandida, miserável, ela não permitiu que você ficasse comigo, porque a herança do seu pai seria toda pra você. A fortuna dele seria pra você. E aquela maldita sempre gostou do dinheiro, sempre pensou no dinheiro. E aí, por que por isso eu falo? Eu não sei coisa! Eu não sei saber porquê! Por que, minha vida? Eu estou em comida! Eu não quero nada e ganho! Eu não quero a minha mãe! Não... Não fala porquê, Camila! Eu sou de uma mãe, Diogo Você é meu filho Não caiu da vida Eu vou daqui, Diogo, meu filho Cada filho tem que falar com você Eu quero falar a verdade, toda a verdade Diogo Diogo Eu não devia ter falado, não era o momento certo aqui e agora Eu devia ter esperado o momento melhor pra falar com o Hebe O que aconteceu? Dionísio, uma hora eu ia ficar sabendo cedo ou mais tarde Uma hora eu ia ficar sabendo Por que a Dionísio está chorando? Minha vida ficou Eu sei que o seu amor Calma, calma Calma, calma Calma, cara Quero ter me querido Cara Não entendo a sua raiva, cara Queria te pedir perdão pelo que eu fiz Mas Não é nada pessoal, cara Eu tava precisando de dinheiro e ela me pagou bem, cara Fica calmo Acabou que ela pegou bem, cara Acabou que ela pegou bem, cara Acabou que ela pegou bem, cara Nem sei Nem sei e nem quero saber, meu compadre Compadre Estou aqui fazendo o meu E qual foi? Quer mais erva? Mas dessa vez tá com dinheiro Suficiente Aqui tem 20 reais aí Dá um no paradinho É bom Tu tá maluco, moleque Cabela Cabela Libera pra ele, cara Coitado Ele tá precisando, pô Ó Toma aqui Esse é do meu Tá doido Tá doido Agora vaza Obrigado, Lu Morena Papo reto Me amarro na tua Mas nunca mais me diz respeito na feira desses filha da puta não, rapaz Comigo esse filha da puta não é por é Não me respeita mais nessa porra não, hein Me amarro na tua Mas não faz essa porra mais não, hein E aí, tudo na paz? Tô tranquilo Onde é que você tava? Vai chegar uma carga aí, é você que vai receber Eu sei, gata É... Daqui a pouco eu vou buscar Cadê Wesley? E aí? Peraí Passei na casa da minha mãe e ela não tava passando muito bem O Felipe não tava em casa Mas quando que ela tava passando mal? Eu fui lá agora a pouco e ela tava super bem Foi agora, Bibi Eu fui lá embaixo desenrolar uma parada Vi a porta aberta e entrei e ela tava passando mal O viado não tava lá Ela fez tanta questão de ficar com ele Entendeu? Aí, Bibi Quero desenrolar uma parada contigo Já é? O que você quer falar com ela, hein? Tá com ciúme, é, filé? A caveira vai acabar te pegando e te arrebentando, hein? Eu tenho uma missão pra ela lá na pista Tá certo Eu soube que o Felipe tá procurando emprego E tem que procurar mesmo, entendeu? O negão aqui não vai ter mais mamata pra ele, não Eu não vou estranhar se me disserem que lá embaixo ele tá dando aquela bunda por 10 reais Aí, filé Já é, pade Tenho uma barada pra falar contigo Aí, eu tenho uma missão pra você Tu vai grudar no Felipe lá embaixo Tu vai me dizer tudo que ele tá fazendo Tá entendendo, filé? Eu não quero que ele fique manchando a minha imagem aqui na comunidade, não Pode deixar, Chef É? Vou ficar grudado nele Então já é, valeu Fala que tu para Não Que tu para Fala que tu para Rarararara Ela quer que tu para Fala que tu vai parar Então para Tendo a você Para com esse passo Não tem nada a ver Pô, nós buscamos ela pra ver que acabou essa porra aqui A porra, Chef Viu tudo Para dar uma fantasia Então para Beijar você Não estou querendo Mas ela quer você Você que tá dizendo Para ligando pra você Mas eu não atendo Só vai chamar Amor Então para Então para Então para Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não confia Boa tarde Boa tarde, Dona Maria Alice Mas que carro bonito que a senhora tem Obrigada Foi o senhor que me ligou? Sim Não é o que eu tô pensando Ou é? Exatamente, Dona Maria Alice Aqui estão as chaves do seu apartamento Ele já está vazio E a senhora pode se mudar E entrar a hora que quiser Muito obrigada, senhor Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada mesmo Tchau, tchau Oxe Que essa mulher Tá muito simpática Ai meu Deus É tão bom a gente Fazer alguém assim Feliz Me aguarde, Diogo Finalmente eu consigo Delegacia As fotos chegaram Ficaram muito boas Muito bem Muito bom trabalho Não Não O Wesley vai rodar Em breve Ó O meu celular tá tocando aqui Eu tenho que desligar Tá Tá Parabéns Parabéns Oi Não 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 Vem aqui Amor Aman Não Calma Calma Deixa eu falar Deixa eu falar Eu Tenho uma namorada E ela não pode saber É Desculpa Só te falar isso agora Mas é verdade É Não Ela não pode descobrir Não Aqui não Eu vou aí Hoje não Hoje não Amanhã Juro Amanhã eu vou Tá Fica tranquila Eu vou sim Eu Eu chego cedo Um beijo Também Um beijo Tchau Comissário Conildo Bom dia Bom dia Me deu até uma tratada aí em São Gonçalo Sabe como é que é o trânsito Engraçado né O policial Oliveira Eu também vim de São Gonçalo e não peguei trânsito É o senhor sabe ali o... Me perdi ali naquela Culo Patê Culo Bandê Isso Culo Bandê É o senhor sabe É Enfim Ele veio correndo né Tá aí Todo ofegante Eu tive que parar o carro a três quadras ali porque eu furei o pneu O senhor sabe né comandante É enfim O... Nosso informante Acaba de passar informações de uma carga que tá chegando pro Wesley Chegou a nossa hora Oliveira Oliveira Vamos dar uma batida Comissário Se eu sou o senhor eu não... Não é risco não Mas por quê? Porque eles triplicaram o reforço lá do morro E o nosso reforço aqui da delegacia ainda não chegou Hum... É... Acho que você tem razão Sem reforço não vai dar Como que o Wesley tá... Tá matando até por água lá na... Comunidade Mas a gente não pode deixar isso acontecer não Vamos, vamos, vamos Meu Deus, é o Diogo O que houve com ele? Ah, não sei Ele tava caminhando aqui na minha frente aí do nada ele... Ele caiu Será que ele passou mal? Bom, eu te falei, não sei Eu só sei que... Eu notei que ele vinha meio cambaleando e aí ele caiu aquele meu colo Qual? Ah, eu vou ligar pra casa dele Não, não, não... Não precisa Vai deixar, eu te ajudo com ele Mas não vai te atrapalhar? Não, não, eu faço questão Vamos! Ah, eu te agradeço muito Vamos levar ele pro apartamento dele Opa! O que aconteceu com ele? Ele passou mal na rua Meu Deus Entra aí Entra aí O seu Mikael acabou de eu entrar Se apressem que ele vai ajudar vocês Obrigada 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 Cuidado aí, hein Deus Liberdade no amor É poder compartilhar o sentimento Sem ter que causar dor Então é isso Daqui a uma semana nós faremos o lançamento da nossa agência Eu quero que vocês tragam sugestões, ideias Pra que tragam um diferencial pro nosso projeto Boa noite Eu... Vim aceitar aquele convite Tô atrapalhando alguma coisa? Claro que não, Vicente Você chegou em boa hora, junte-se a nós Opa Vicente? O que você tá fazendo aqui? O Vicente será um dos nossos modelos, Ludmilla Ele não tá velho demais pra ser modelo? Aí é que tá, Ludmilla Todos aqui podem ser modelos Todos aqui vão ter oportunidade Não importa se é gordo, se é magro, se é velho Entendeu? Todos aqui vão ter oportunidade Que legal, Valentina Eu gostei dessa pegada Dessa vibe Poder juntar todos numa mesma agência Onde a diversidade no seu amplo sentido vai liderar Sim Ideia fantástica E a gente pode fazer um mega desfile Desfile de divulgação da agência E isso a gente pode falar que toda forma de amor é válida É isso aí, Mica É isso aí, Mica Todas as formas de amor são válidas Pois pra sermos aceitos Eles precisam nos aceitar primeiro Desculpa me meter, mas Eu acho que esse desfile poderia ser uma mistura de todos os gêneros Eu mesmo adoraria participar de um desfile assim Mas eu não levo jeito E por que você não desfila? Aliás, eu quero todos da minha agência desfilando Não, Valentina Eu realmente não levo jeito pra isso Então Pra isso eu contratei dois modelos internacionais Eles vão ensinar tudo o que vocês precisam E quem sabe vocês Um de vocês não faz o maior sucesso Vire um grande modelo Eu sou pro apoio Vai ser um prazer ensinar vocês a desfilar É... Eu sou meio bruto Sem jeito desengonçado Pra essas coisas Mas... Se vocês confiarem em mim Eu quero dar uma chance nessa vida Em todos os sentidos Eu vou buscar um cafezinho Tá? Eu te ajudo Ludi Traz um pra mim por favor Por quê? Com licença Diversidade Tá aí, Juliano Gostei dessa ideia Sim Duas idades Raças Todos Sem distinção Tá aí Ju E a tua família? Podia desfilar Teu pai Teu irmão Família afetiva Irmão? É uma longa história, Valentina A tua hora eu te conto E sim Eu tenho irmão gêmeo Olha só que interessante Irmão gêmeo desfilando Gêmeos não idênticos E outra Ele é hétero Eu devido muito que ele vai aceitar Aí é que tá Irmão gay O outro hétero Vivendo em perfeita harmonia Isso sim é uma família afetiva Bom, gente Eu preciso buscar o Yuri agora, tá? Licença Até mais, Valentina Ok Ah, Valentina A empresária que quer lançar A marca de gripe dela aqui na agência Falou que está chegando pra reunião Eu havia me esquecido disso Pedro, faz favor pra mim Você marca pra semana que vem Uma nova reunião E assim que ela chegar Você me liga, por favor? Sim, com certeza Daniel Você pode ir embora Avisa a Ludmila e o Vicente Você pode ir embora também? Tudo bem Andar paran busted Andar parana Andar parana Andar paran rit gramata Andar parana Andar parana Eu encontrei ele na rua. Daí eu percebi que ele tava meio tonto, sabe? Parecia até bêbado. Daí eu, de repente, eu percebi que ele tava desvaiando. Aí eu consegui me aproximar e segurei ele. Tá, mas afinal de contas, o que ele tem? Alguém pode me explicar alguma coisa? O que eu te mandou? Ele descobriu a verdade. Acho que é verdade. Ele descobriu a verdade. Ele descobriu a verdade. Ele descobriu a verdade. Bebens? O que é isso? Então... Desculpa, todos. Eu sei que ele trouxe a crise, tá? Mas... Apenas esses três anos para mim na cadeia... Eu pensei em muita coisa... E uma bela me fez... Descebite. Eu nunca podia ter pedido você... Para tirar aquele filho. Do que você nunca ia fazer. O que é isso? Eu não sei se eu... O que é isso? É! Eu não sei se eu... Eu não sei. Mas eu conheci Vicente, aquela festa na casa de um amigo da gente, estava bêbada, restaurantes homens, rispa. Mulher, se isso é verdade, por que você não me falou isso há 4 anos atrás? Naquela época, você era muito louco. Ah, tanto faz. Já foi. Não, Ju, mas não, mas eu quero ter um filho com você. Que a gente me deixou um posto mais do que eu fiz. Eu tenho quem mais, porque eu pago por outro lado e vou lá, eu tenho filhaçado queira especial né. Olá, mas , o que vocês vão ver? Eu não tenho que fazer os dois anos para si. Isso aí é meu filho que eu vou lá, Porque o barco não tem, sabe? A gente não tem que dar um jeito, tá?! Merda, tbis! Não tem aumento e dá a volta. Mas essa não é a última nova. Tchau, meninas. 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 Tchau, meninas.